Distribuição Nova Filmes Atirador de Elite Versão Brasileira Centauro Atirador de Elite Atirador de Elite Ao chegarmos no refúgio, ele faz a fita Depois o executamos Todo mundo é bom em alguma coisa E eu sou bom em matar É uma profissão que, por definição, cria inimigos Se você matar alguém, alguém vai querer te matar Muitas pessoas querem me ver morto Até agora eu tive sorte E fui cuidadoso Mas ninguém é sortudo ou cuidadoso o suficiente As probabilidades estão contra mim há muito tempo Por isso, essa é minha última missão Me aposentar E depois disso, missão cumprida Estou usando uma 507 modificada, 10 tiros Inteira de policarbonato Atirem em uma ordem de 6,33 milímetros Muito eficiente e imortal Única Ela tem uma velocidade média De 1.128 metros por segundo Isso é o que eu chamo de morte rápida De 1.128 metros por segundo De 1.128 metros por segundo Eu vou falar na língua dele Não atira Eu vou matá-lo Não atira Eu vou explodir os biólogos dele Não atira Eu vou matar esse cara Não atira Não atira Não atira Não atira Por favor Não me mate Por favor Não me mate Obrigado Isso é uma bomba Ei, ei, relaxa Você é americano? Você pode me soltar Você vai ficar bem Logo, logo estarão aqui para te salvar Te acharão com isso por um sinal GPS Onde você vai? Não pode Não pode me deixar daqui Não pode me Ife LOS ANGELES, CALIFORNIA Sempre foram missões justas. Os bandidos enviados para o inferno, o refém salvo, o dinheiro recuperado. E eu vivo sem maiores danos. Um belo jeito de se terminar, exceto por um problema. A lista de pessoas que me querem morto se tornou enorme de algum jeito. Ou melhor, de vários jeitos. Ah, cara. Tem que correr. Ah, eles estão atrás de nós. Ah! 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 Vámonos! Minha última missão. Será que isso um dia acaba mesmo? Mas para onde eu poderia ir sem que ninguém me achasse? Onde eu pudesse parar? Finalmente parar? 24 horas por dia, meus inimigos estão por toda parte. Não posso chamar um esconderijo de casa. Mas todos têm que morar em algum lugar. Até mesmo eu. Quando se aprende do jeito mais difícil... não se esquece a lição. Com o passar dos anos, eu achei necessário... tomar algumas precauções extraordinárias. Você pode achar estranho alguém alugar um apartamento... só para despistar, mas isso é parte do trabalho. Anonimato. A maioria das pessoas não sabe que eu existo. Não tenho contato com ninguém. Com nada. Eu sou o agente especial do governo. Agente que participa de operações especiais. Há coisas no país que devem ser feitas... mas não pelos canais regulares. Coisas violentas e mortais. Coisas que fiz por muitos anos. Coisas que agora estou cansado de fazer. Por isso vou aposentar. Eu servi meu país. Agora é minha vez. Agora eu só quero um pouco de paz. Isso é tudo que eu quero. Será que isso é pedir demais? Às vezes eu me pergunto se é tarde demais. De desconhecido, assunto nenhum. Paz. É tudo que eu quero daqui para frente. Por isso vou me aposentar. Já servi meu país. Agora é minha vez. Mausoléu Mountain View, Capela dos Jardins. Ação, Capela dos Jardins. Ação, Capela dos Jardins. O que é isso? É sua próxima missão. De jeito nenhum. É questão de segurança nacional. E quando não é? Certo. Aí tenho bastante para dobrar o seu salário. Considere como um agradecimento do governo. Estou fora, Frank. Olha, antes de se enfiar todos os dias nessas paredes... Ganhe mais dinheiro antes de se aposentar, entendeu? Não se trata de dinheiro. Então, do que se trata? Da minha vida. Escute. Lembre-se daquele acordo que conversamos em Paris? Sabe, o traficante de armas? Nós o pegamos. Coloquei a isca e ele mordeu. E quer que eu o elimine? Não, é mais complicado que isso. A agência quer que eu participe dessa operação. É. Eu sou parte da cilada. Você saiu dessa área há anos. Por que voltar? Perdemos a localização dele há anos. Sumiu do nosso radar. Mas há novos fatos. E agora vemos o resultado da operação dele. Temos explosivos sofisticados sendo usados no Irã. Grupos terroristas cujos sistemas são capazes de enganar o rastreamento. Ele até tem uma pequena base de mísseis. Isso vai muito além. Eu já estava atrás dele muito antes de fazer o trabalho do escritório. Ele vai cair. Mas tem um porém. Ele tem um trato comigo. Flake, pode escolher quem quiser. Não precisa de mim. Eu preciso de alguém em quem possa confiar. Sinto muito. Encontre outra pessoa. Olha aqui, minha vida está literalmente em risco desta vez. Você faria isso só mais uma vez. Por mim. Manterei contato. Nossa, as informações sobre Richard Phillips são incompletas. Sabemos que ele começou com o tráfico de drogas no final dos anos 80. Depois ele migrou por uma área mais lucrativa. A indústria de armas ilegais nos anos 90. Desde o ano 2000, com o aumento do terrorismo, os negócios dele cresceram. No ano passado, seus lucros cresceram de 40 milhões para 1 bilhão. Na última década, sua reputação de distribuir armas e explosivos de alta qualidade só foi superada por sua paixão pela brutalidade. Como é visto nesse filme do FBI, não há limites para seus métodos de tortura e assassinato. Como seu império continua a crescer e o número de mortos também, é essencial que ele seja eliminado. Phillips também tem uma vida leviana, repleta de festas, mulheres bonitas e atividades prazerosas. Suas diversas corporações possuem imóveis no mundo todo, incluindo esta propriedade no lago Julian, na Califórnia. Não havia dúvidas. Phillips era um bandido, perigoso e imortal. O mundo será muito melhor quando ele estiver morto e fora dos negócios. Mas não foi por isso que aceitei a missão. Chega de últimas missões. Chega de outras coisas. Aceitei pelo Flick. Quando se vive do jeito que vivo, não se tem amigos. Quase todo mundo que conheci já morreu. Eu conheço o Flick há 20 anos. Tempos atrás participávamos de missões juntos. Já enfrentamos o perigo juntos. E independente de qualquer coisa, isso vale algo. A cidade histórica de Julian tem aproximadamente 300 habitantes. Julian está uma hora a leste de San Diego, nas lindas montanhas Cuyamaca. A cidade está uma hora a leste de San Diego, nas lindas montanhas Cuyamaca. A cidade está uma leste de San Diego, nas lindas montanhas Cuyamaca. Se mostrou... 100 100 100 100 800 100 100 100 100 100 100 100 12 Eu sei. Tudo em ordem, uma ova. Você estava no encontro? Ótimo. Julian. Limite de velocidade, 40 quilômetros por hora. Julian. Uma cidade pequena e empacada. Exatamente como disseram. Nada para fazer além de pescar, ir a lanchonete, criar sua família, cuidar da sua própria vida. Leva-se uma vida tranquila aqui. Imagino como seria viver assim. Pousada de Julian. Lanchonete do minerador, fonte de soda, farmácia de Julian. Então, vai escrever aquela história sobre nós? Estou trabalhando nisso. Tenho bons métodos para fazer as pessoas falarem quando não colaboram. Este é o xerife do não falando. Ele é um touro. Amoleci um pouco desde que era jovem. Está certo. Uma vez. Este xerife se sentiu ameaçado e furou os pneus de Walter Cooper. Para ele manter o gato fora do galinheiro do xerife. Ainda bem que eu não trouxe meu gato. Muito obrigado, meu caro. Por nada. Sério, o que as pessoas fazem para se divertir por aqui? Não somos animados o bastante para você? Ei, eu escrevo para uma revista familiar e eu sei tudo sobre animação. Aposto que sim. Não somos animados. Sente-se em qualquer lugar. É o que acontecerá com você algum dia, não estou certo? Algum dia. Estou brincando. Café? Por favor. Está ali. Pode servir. Quero alguns ovos? Não. Não, só o café. Certeza? As pessoas acreditam em tudo. Então vai pescar... Sim, senhor. Vai pescar o quê? Bagres, robalos, trutas. Pode escolher. Tudo menos tubarões. Tubarões? Já vi muitos em Los Angeles. Sou advogado. Advogados. Bom, não encontrará muitos deles por aqui. É calmo e pacífico. Já gostei daqui. Vou dar uma dica. Extremo leste do lago. Você vai ver onde um velho pescador caiu. Há um galho encravado lá. Bem naquele lugar alcançará sua cota em uma hora. É muito bom lá mesmo. Obrigado pela ajuda, amigos. Aproveitem o dia. Obrigado, Roscoe. Senhorita. Hum. Obrigado, Roscoe. É, parece bom. Bata na bola com calma, bem devagar, no meio. Isso. Isso. Olá, Jake. Tem alguma coisa pra mim? Ele está aqui. Ótimo. Segure. Querida. Sim? Guarde isso pra mim. Ah, tudo bem. Obrigado. Olá, Steve. Servo uma bebida pra ele. Chefe e liste aqui. Hey, Steve, Steve, Steve. Que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver também. Como foi a viagem pela Europa? Ah, cara. Comida italiana. Isso custou uma fortuna, mas faço tudo pra você e pra minha irmã. Obrigado. Quer almoçar? Comer alguma coisa? Nós temos sobremesa. Não, estou bem. Fico feliz que esteja aqui. Obrigado. É muito bom estar aqui. Escuta, eu quero conversar sobre uma coisa. Parece que você ficou devendo em Monte Carlo. Steve, você era bem melhor do que isso, não é? Sr. Phillips, não acredito nisso. Não pode imaginar como fiquei magoado e desapontado com você. Sr. Phillips, o senhor não acredita aqui. Seu idiota. Seu desgraçado. Desgraçado. Não faz isso. O que você quer de mim? Levanta. Levanta. Você me roubou. Seu desgraçado, eu te mataria rapidamente. Mas agora você vai sofrer. Aguente, filho. Olha o que acontece com quem rouba de mim. Está gostando? Gosta disso? Não gostou de me roubar? Livra esse dele. Claro que está. Merceria de Julien 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 Merceria de Julien